A 11ª promessa do Sagrado Coração de Jesus nos diz o seguinte, Todas as pessoas que propagarem esta preciosa devoção terão seus nomes inscritos para sempre no meu Sagrado Coração. Esta promessa está intimamente ligada com a pessoa. Todos nós somos convidados, somos convidadas a propagar essa devoção. É uma devoção muito linda, mas também muito simples. E o que é propagar uma devoção? É ser, é estar num lugar e fazer a vontade que o Coração de Jesus quer. Fazer a vontade do Coração de Jesus é nos espelharmos sempre no amor, na bondade, na caridade que este Coração nos ensina. Este Coração bondoso, precioso, cheio de coisas boas, tem muito a nos ensinar, mas nós não podemos guardar para nós. Nós devemos propagar, porque ao propagar nós iremos ganhar mais pessoas para este Coração grande, manso, humilde e cheio de graças e bênçãos para todos nós. Esta é a nossa missão, hoje e sempre, propagar esta devoção maravilhosa, porque assim o nosso nome estará inscrito no Sagrado Coração de Jesus.